Deixas fazer uma entrevista? O que é que é para ti o Natal? Para mim o Natal vai comer bugueiro, hein? Pronto, é feito assim, é só isso. Então, o que é que é para você o Natal? O que é que é para você o Natal? O Natal é para mim, é Jesus. Pronto, é o que interessa. Pronto, é o que é que é para você? Pronto, é o que é que é para você? Vamos embora, vamos ao café, você apaga o café? Vamos embora, que a senhora apaga o café, tudo com o café. Você já disse que era quem que eu pague o café, eu pensava que era para toda a gente. Eu também posso ir, eu também posso ir. É sim, eu pague o café, vamos para o café. Vamos! Cara! Desculpa! Está lá um tabuleirinho, na hora que eu estou trabalhando. A festa. Que bonito. É bom. Que bonito não sai o mesmo? De que quisesse de nascer? A festa. O que é isso? O que é isso? E aí 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 E aí